A retração da economia ainda está prejudicando as contas públicas. A arrecadação de impostos como de importação, de renda e sobre produtos industrializados teve queda de janeiro a julho. O total recolhido no período, comparado aos sete primeiros meses de 2015, caiu 7,3%. De janeiro a julho também aumentaram os gastos do governo. Com benefícios previdenciários, o aumento foi de quase 15 bilhões de reais. Já com o seguro-desemprego e o abono salarial, a ampliação atingiu 5,5 bilhões de reais. É o fato da Previdência hoje ser o maior fator de deterioração das contas públicas do governo central. E isso se acentuou bastante em 2016. O número de contribuintes se reduz em 500 mil aproximadamente esse ano em função do quadro do mercado de trabalho. E do outro lado nós temos benefícios que rodam naturalmente segundo suas taxas de indexação. E isso tem desequilibrado fortemente a Previdência. Com a queda na arrecadação e o aumento de gastos, o governo fechou julho com um saldo negativo nas contas públicas de mais de 18 bilhões de reais. De janeiro a julho, este saldo é ainda maior, superando 51 bilhões de reais. Já nos últimos 12 meses encerrados em julho, o déficit ultrapassa 163 bilhões de reais.